Tá pronto lá na nossa redação do Taruba News? Bora lá então, vamos lá. Gabriel, e aí, o que você achou desse pronunciamento do Jacquin, que ele não toma banho, que ele escova os dentes de vez em quando? E olha lá, o que você achou disso, Gabriel? Maica, eu não achei novidade, viu? Eu morei um tempo na Europa e é muito verdade que europeus, eles não são fãs nem de escovar os dentes e muito menos de tomar banho, viu? Eu era questionado, olha só, por que é que eu passava fio dental? Imagina isso, gente, imagina, você é questionado por que passar fio dental, né? Exatamente, os italianos, eles me questionavam por que é que eu tinha esse hábito, sendo que, na cabeça deles, tá? A nossa saliva já fazia esse papel do fio dental, aí você imagina. Vamos trazer esse povo para o Brasil um pouco, né? Para eles entenderem um pouco de lindiene pessoal, né? Ô Gabi, conta para mim quais são as notícias que você traz para a gente nesse começo de tarde? Vamos lá, olha só, os professores da UEL decidiram nessa quarta-feira por uma paralisação na próxima terça lá na universidade. Então, dia 22, terça-feira que vem, as atividades lá serão paradas para discutir a possibilidade de uma greve. Nessa paralisação e nessa discussão, os professores, eles discutirão o plano de carreiras, cargos e salários. Perfeito, né? Vamos torcer aí para que eles cheguem num consenso que seja bom para eles e também para os alunos. Qual que é a próxima notícia que você traz? A próxima notícia é para as futuras mamães que estão aí do quarto ao oitavo mês de gestação. O HU preparou um curso para elas aprenderem mais sobre a saúde da gestação e também exercícios de relaxamento e técnicas que as preparem para um parto melhor. Este curso, Maica, será ofertado às sextas-feiras e começa já na próxima sexta-feira, dia 25. Todas as informações referentes a este curso, as futuras mamães já sabem aonde encontrar. É no tarobanews.com barra londrina. É isso aí, ó, tarobanews.com barra londrina. Tem QR Code aí no cantinho da tela também para você direcionar a câmera do seu celular e lá se informar e se inscrever, né? As futuras mamães aí aproveitar essa oportunidade. Vamos com o nosso dia de quê, Gabriel? Tá pronta aí? Então, roda a vinheta. Conta pra gente, hoje é dia de quê, Gabriel? Vamos lá, Maica. Hoje é dia do patrimônio histórico e natural brasileiro. O IPAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, reforça a importância de nós cuidarmos e preservarmos aí do patrimônio não só material, mas também imaterial e cultural brasileiro na data de hoje. Ai, que bacana. É importante mesmo, né? É tão gostoso quando você viaja para alguma cidade. Até aqui mesmo, gente, aqui mesmo a gente pode falar, é um patrimônio praticamente se tornou, acho que vai se tornar aquela garça, né? Que roubaram, o filhotinho da garça ali perto da gleba, né? Do aterro ali. Você ficou sabendo, Gabriel? Que roubaram o filhotinho, gente? Que judiação. Já acharam, né? Já acharam. A considerar todo o burburinho em torno daquele objeto, Maica, é evidente e possível que aquele objeto se torne, sim, um patrimônio para Londrina. Um patrimônio material neste caso, né? Quem passou por lá ontem viu que a garçona grandona estava com pano preto, né? Mostrando em luto, né? Por conta da falta da garcinha. Mas que bom que acharam e está tudo certo. Hoje é dia de mais o quê? Hoje é dia da construção social. E neste dia a gente comemora o dia do trabalhador da construção, propriamente dita, e também do profissional que trabalha com imobiliárias. Parabéns a todos aí que fazem parte desse mercado de trabalho, né? E o que mais que hoje é dia, hein? Tem um dia muito gostoso hoje. Tem uma música dela que eu aprendi com o meu sobrinho, que é muito fofa. Daqui a pouco a gente toca, mas conta para o pessoal. Olha, hoje, Maica, é dia de uma iguaria que está presente na mesa dos brasileiros quase todos os dias. Hoje é dia do pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. Ah, é muito fofa essa música, né? Pão, 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 pão de queijo. Isso é tudo que eu desejo. Criança, você já viu esse clipe dessa música? Não vi, não conheço. É o ciclete essa música. Quem tem filho, quem tem sobrinho em casa, né? Com certeza conhece. Olha lá. É bom demais. Está aí, pão, pão, pão de queijo, gente. É mais gostoso que um beijo. É bom demais, né? Essa iguaria que é mineira. Os mineiros que o digam, né, Maica? É bom demais. Pão de queijo. Quem não come um pãozinho de queijo ao longo do dia, né? É uma comida rápida. Exatamente. É saudável, se você for ver, né? Então, é muito bom. É muito fácil de fazer. Ai, deliciosa, né? Eu adoro. Quentinho. Com goiabada. Tem algum jeito que... Eu como com ketchup. Você também? Eu não como, né, Maica? Por conta das minhas intolerâncias alimentares, eu não posso. Que dó de você. Não sabe o quanto é bom, né? Exatamente. A Sussu come com o quê? Com doce de leite? Gordinha! Ai, ai, você come com o quê? Requeijão, a Taizinha. E você, Micael Fernandes? Calabresa. E você, cara? Em pão de queijo, vai banho... Puro? Puro. Bom, eu gosto com bastante ketchup. Olha que saudável, né? Os modos de aproveitar essa iguaria, Maica, são indetermináveis. Aliás, foi isso que, de uma forma extra-oficial, garantiu a data, né? Um concurso de culinária, num programa de TV bastante famoso aqui do Brasil, é que instaurou o dia 17 de agosto como o dia do pão de queijo, exatamente pelas indeterminadas formas de saborear essa iguaria. Então, bora celebrar a data fazendo o quê? Comendo um delicioso pão de queijo. Um beijo, Gabriel Faria. Te espero amanhã, tá bom? Outro, Maica. Até amanhã. Nós nos vemos. Tchau.